O que é a comunidade do Barreiro? Estudo no Polivalente. A Prefeitura retornou com serviço. Nossas crianças voltaram a utilizar do transporte escolar novamente, a partir de hoje. Nós da comunidade agradecemos a todos os envolvidos em entender em nossa comunidade. E agradeço, em nome de todos aqui, agradeço vocês do Jornal Tribuna do Leste, a Rádio Manhã Sul e a você e a sua equipe. Muito obrigada.